salve aí galera beleza quem tá falando é o gabrielzinho que seja bem-vindo a mais um vídeo canal e garante começar o vídeo já me segue nas redes sociais está tudo aí embaixo na descrição já aproveita e já deixa o like inscreve o canal e ativa o sininho esse aqui é meu site tá vou mostrar as vendas aqui por enquanto boné da nike pipa raia e vão lá se inscrever tô com 1760 obrigado e valeu o pessoal todo o o A gente se chama lá comete no passinho, jogando um homem De vanha, de vanha, de vanha De vanha, de vanha, de vanha, de vanha De vanha, de vanha Panei do Mandela, pandei na passinho Panei o passeio, moleque do meota de java no navio Jomei do Mandela, pandei o passeio O moleque do meu tá de chavando no meu guio Não passa uma louca, não passa uma louca Não passa uma louca que a mulherada gosta Não passa uma louca, não passa uma louca Não passa uma louca no meu lugar